Companheiro Luciano, eu vou discordar do companheiro, porque eu vejo, velho, doutor José Fábio, o comprometimento do nosso município, do nosso prefeito, com esses calçamentos. Sou sabedor, e eu venho acompanhando sempre, velho, a dovo, em relação já está aí, em andamento, as licitações para fazer o descalçamento, justamente, das ruas que foram mencionadas aqui. Inclusive, essa daí está também encaminhada também. Aquelas ruas laterais do cemitério, realmente vai acontecer. Em relação ao fechamento da rua ali em frente do cemitério, o outro companheiro, o Luciano Medeiros Filho, falou aqui, a demanda foi muito grande esse ano. Talvez faltou um consenso por parte do seu secretário para uma organização melhor, mas que tinha que ser fechado, realmente, velho, agora precisava botar, colocar mais pessoas para que realmente organizasse mais ali. porque, realmente, a demanda dos pessoal que vieram negociar ali, para vender as velas, vender as rosas, para as pessoas ali, comprarem, para fazer o melhor para os seus entes queridos, realmente, a demanda foi muito grande esse ano. Eu creio e acredito que o próximo ano vai ser muito mais organizado, porque, realmente, foi a primeira vez que aconteceu o fechamento da Avenida, São Sebastião. Essa foi a primeira vez, porque a demanda foi muito grande. Essa é a verdadeira. Eu discordo com o vereador Luciano, porque o nosso secretário, eles estão atentos, o nosso prefeito está atento e vieram fazer o nosso município. Em relação às ruas, então, ele vai causar o vereador Luciano. Fique tranquilo, nosso prefeito e nossos secretários estão atentos, e já está em licitação. E, assim que for licitado, eu digo à vossa excelência, para a violeta, a vossa excelência, ir lá visitar as ruas. Eu vou votar, eu dou com sua permissão, com a permissão do novo presidente Arristo, que, de antemão, já diga a doutor Vavá, que se cuide, vai pedir a liderança, que Salatiel está com o vice-prefeito e agora liderança. E, como líder do governo, que tudo que acontece na prefeitura, Salatiel diz que sabe, Salatiel diz aqui nessa tribuna que o dinheiro do matador já estava depositado e ia se fazer a reforma, porque o deputado, não sei quem, arrumou 300 ou foi 200 mil, não, mil, para fazer a reforma até hoje não foi feita. Eu recebi que o vereador Salatiel, mas o vereador Salatiel dizia que uma rua que não tem uma casa é mais importante do que uma rua como essa, que vai facilitar o fluxo de veículos, desafogando o trânsito. É mais importante uma rua que não tem uma casa do que essa rua aí, infelizmente, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, que um secretário juntamente com o prefeito fechar uma avenida principal na cidade de nosso município de Surubim, porque o pessoal vai negociar para vender vela e flores, meu caro Salatiel, lhe resolvendo e considero muito, agora com Nossa Senhora do Céu. a gente precisa dar a Surubim o tamanho que a Surubim tem. A gente tem que dar a Surubim o merecimento e o respeito que a Surubim merece. Surubim é uma cidade grande. Surubim é uma cidade que merece ser respeitada. pelo prefeito, pelos secretários, pelos vereadores, por todo mundo. Surubim é uma cidade grande, importante, uma cidade igual, uma região, você fechar uma rua, porque o pessoal está negociando para vender velas e flores, pode ser vendido o vereador Salatiel. tem a rua de lado do Marisicilha, duas ruas, tem a rua de lado do Zimitano, mas que a vendida fique livre. Será que a vendida fique livre?